Música Pois Jesus Cristo já está com mim Jesus, Jesus me virá Outra vez aqui Jesus virá Jesus virá Mas outra vez aqui Pois todos juntos Ele é a salva Que Deus Que Deus Que Deus Ele é nosso Senhor O que te amou Ao mesmo eu encontrar A minha terra glória Que prometi para estar Pois a alegria Posso não ressentir Música Pois Jesus Cristo já está com mim Jesus me virá Outra vez aqui Jesus virá Jesus virá Jesus virá Mas outra vez aqui Pois todos juntos Em o céu O que é Deus O que é Deus Ele é nosso Senhor Jesus Jesus me virá Jesus me virá Outra vez Deus Ele é nosso Senhor Ele é nosso Senhor Deus Jesus Ele é nosso Senhor Jesus me virá 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 Nosso Senhor Aleluia!